Fala galera do YouTube, beleza? Vou continuar aí certo, canal de Minha Teclas. O vídeo de hoje é o seguinte, galerinha, ó. Comprei na Cirilo cabos, então chega aí, vamos fazer unboxing. Bem galera, antes de abrir aqui o pacote, mostrar pra vocês se tá tudo ok, tá tudo em ordem, né? Eu fiz o pedido de dois cabos, né? Pedi um cabo P2, P2, de 10 metros, e pedi um cabo P2 com duas pontas P10. E sim, eu vou utilizar o smartphone, ou até mesmo o próprio notebook em caixas de som, ou em mesas de som. Soltar ali algum tipo de VS, vinheta, playback, por aí vai. Então, sem mais enrolação, vamos abrir aqui a bolsa. Vamos ver se veio tudo legal aqui os dois cabos. Tá tudo bem, bem lacrado, né? A bolsa tá lacrada. Deixa eu abrir aqui pra gente conferir junto. Eu ia usar a tesoura, mas vou arregar com a própria mão mesmo. Como é que eu dou um azar e corto o cabo. Então, abri com a própria mão. Vamos lá conferir nos cabos. Aqui tá vazio. Vou virar uma vez aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos agora aos danadinhos. Legal, 10%. Beleza, depois a gente dá uma olhadinha melhor. Tá aí, galera. Aqui, por exemplo. Deixa eu só desamarrar ele aqui pra mostrar pra vocês. Bacana da Cirila, que eles fazem uns cabos adaptados. Então, aqui tá o cabo. Com duas pontas P10 e uma ponta P2. Eles colocaram uma espécie de... Aquele macarrão retrátil, né? Aquela parada. Pô, muito bacana. Gostei do acabamento. Legal, sim. E aqui do lado tá o P2-P2. Bocinha aqui personalizada. Bacana demais. Não vou usar a tesoura. Vai que eu dou um erro aí e corto. Corto os cabos, né? Misericórdia. Nada disso. Aqui é o cabo P2-P2. Muito, muito legal, galera. Gostei do acabamento. Muito bacana. Eles usaram um fio mais fino, um pouco. Tudo bem, eu entendo. Beleza. Ele procedeu os cabos. Mas, aqui pro outro lado dá uma certa leveza mesmo. Caso eu queira levar pra um evento. Ficou até mais leve do que aqueles cabos brutos. Bacana o acabamento. Ficou legal. Muito bacana. E não fica pesado na mochila. E agora é fazer o teste. Vou mudar aqui a câmera de ângulo. Pegar a caixinha de som e o notebook. E vamos testar, galera. Chega aí. E galera, vamos lá. Fazer um teste aqui rápido. Testar aqui com a minha caixa amplificada. Eu sei que não é a melhor caixa do mundo, mas dá pra ter uma ideia se o cabo ficou bacana ou não. E espetar ele direto. Usar aqui o P2 do notebook e direto pro P10 da caixa de som. Todos os dois cabos têm 10 metros. E aí a galera vai enlouquecer. Agora, dizer, ué, Jubinha. 10 metros. Mas você vai perder sinal. Calma, galera. Calma. Não precisa pra tanto. Não precisa de tanto desespero assim. Não é tão grande a perca de sinal assim. E esses cabos vão ser usados mais pra eventos pequenos. Lugar pequeno e tal. Vou utilizar esse cabo pra tocar em evento grande. Beleza? Primeiro eu vou testar aqui o P2. Vou utilizar um adaptador. Da Santo Anjo. Ele converte P2 pra P10. Ih, Jubinha, lá vai gambiarra, cara. Não, na verdade esse cabo futuramente eu vou usar ele também pra um fone de ouvido. Caramba, 10 metros, Jubinha. Mas é, deixar ele bem afastado. Tem bastante mobilidade, né? Vou espetar ele aqui. Na caixa de som. E a outra ponta eu espeto. Espeto no notebook. A música que eu vou utilizar aqui pro teste. Eu fiz o download dela no YouTube. E aí eu não vou ter o risco de perder aí a monetização. Porque tem esse lance também, galera. Dos direitos autorais. Pronto. Tá espetado. Caixa de som. Tá ligado. Primeiro ponto positivo, ó. Não tem nenhum ruído. Ah, moleque, legal, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a música. E dá um play. Ah, Jubinha, realmente é bacana, rapaz. Fazer um cabo desse pra estudar em casa, por exemplo. Não é ruim, não. Vamos testar agora o outro cabo. Deixa eu baixar o volume aqui da caixa pra não dar... Não dar um pipoco, né? Como diria. Um amigo meu. Deixar o P2 aqui do lado. Pegar agora o cabo P10. Lá vai, né? Eu sei que não é bacana isso. Eu sei que o correto é usar a interface de áudio. Mas, Jubinha, tô com pouca grana. Não dá pra comprar a interface de áudio ainda. Eu vou utilizar uma caixa de som. Igual essa sua, cara. Só toca em lugares pequenos. Só vou usar pra estudar em casa. Posso fazer um cabo desse? P2. P10? Pode sim, não tem problema. Deixa eu botar ele aqui. O mais interessante é que ele vai ter mais ganho, ó. Tem um som do caramba. P2, P10, ele é... Ele tá mais ganho do que o P2, P2. Lembrando que se for tocar em evento grande, for tocar profissionalmente, o correto é ter... É ter uma interface de áudio. Beleza? Bem, vou deixar aqui em 25%, como eu fiz com o outro... Com o outro cabo. E vamos dar um play. E vamos dar um play. Tem muito mais som, né? E aí, galera, é isso. Se ficou legal esse vídeo, deixa o like. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários embaixo. Que eu respondo. Prometo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Desse site, onde eu comprei esses cabos. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. E agora vou espetar os cabos e começar... Começar os estudos. Valeu, galera. Fui.